Chagas, o número de internados em leitos de UTI, que geralmente ficava por dias, o mesmo número, pelo segundo dia mostra elevação. Na quarta, haviam três pessoas, ontem quatro e hoje cinco pacientes graves estão recebendo tratamento intensivo. Paralelamente a isso, a janela de internados na enfermaria também sofre alterações. E hoje, o que vemos é que apenas uma pessoa ainda está internada em enfermaria. Duas pessoas a menos se compararmos com ontem, quinta-feira. Nesta sexta, o Hospital de Campanha também apresentou à Secretaria de Saúde mais sete casos confirmados. Na aba de curados, tivemos mais 12 casos curados. Há vários dias estamos mostrando que o número de curados está sendo maior que o número de contaminados. Uma boa notícia, pois assim a janela de casos ativos continua caindo. Há mais de um mês, esta janela está em queda e hoje, com cinco casos a menos, temos no total 54 casos ativos. Nada muda nas abas de profissionais afastados, que continua com o profissional afastado, e também na janela de óbitos, que registra hoje 234 mortes pela doença. Atendimentos no Hospital de Campanha, somente ontem foram realizados 69 consultas médicas e 60 coletas de exames. Com a imagem de Marcos Rafael e reportagem de Ronaldo Gaxira, retornamos aos estúdios do Balanço Geral.